E aí galera, o estresse veio aqui com vocês, trazendo hoje mais um vídeo pro canal, mano E geralmente eu não faço vídeo de variante de pacotes de loja aqui, pagos nesse canal, né Porque não tem nenhum milionário aqui, né, se eu tivesse condições eu faria de todas Mas mano, cada uma dessa aí custa sem conta, e se eu fizer de todas vai me quebrar, né Porém, teve uma que saiu ali que eu achei que merecia um vídeo Porque na minha opinião é a melhor variante desse jogo até o momento, né, mano Que é esse bundle aqui, GG Easy Weapon Vault, que vem com a Haug Não só a Haug AR, que é um top 2 meta desse jogo, uma das melhores armas desse jogo Mas vem com a Haug LMG e a Haug Fuzil de Atirador também E qual é o diferencial desse pacote? É essa parada bem aqui, ó, Skill Universal Então, independente do acessório que você use na arma, independente da classe que você faça Você vai ter ali as variantes estilizadas ali com esse RGB tudo, você não perde a camo E isso é uma coisa que eu sempre pedi nesse jogo, praticamente só tinha naquelas edições cofre, né E agora eles finalmente lançaram um pacote na loja desse jeito, que custa 2.400 quadpoints ali Pra quem tá curioso, né, mano Então, é um pacote que vale muito a pena, além de ser uma arma muito meta E eu sei que vocês vão perguntar a classe, e a classe que eu tava usando é a Haug Metal, 556, né, mano Mesmo lá do vídeo de metas da Season, essa classe aí pra vocês verem em todas as gameplays E eu botei o Forjado ali por cima, e fica mais da hora ainda, porque meio que ele reflete o RGB ali dessa variante Então, hum, fera demais, mano, essa variante é linda E a gameplay do vídeo de hoje também estão tops, então já merece seu like Deixa o likezão aí, principalmente a última Se eu fosse você, eu ficava até o final Porque, mano, quase que eu tinha um ataque cardíaco naquela gameplay ali E, se for novo chegar agora, se inscreve aí no canal Porque aqui tem vídeos e lives todos os dias de tudo do multiplayer do MW3 E de multiplayer de outro código pra vocês também Então, cara, se curte o COD, vai gostar do canal e vai me ajudar muito com essa inscrição Então é isso, bora lá pra gameplays Bora lá, galera, hoje eu tô aqui pra tá jogando Com a melhor variante de todas desse jogo até o momento, né, mano Porque eles fizeram aqui um bagulho E, manos, eu sempre me perguntei por que que eles não fazem isso em todas as armas, né Que é, tipo, basicamente eles lançaram o pacote Independente do acessório que você bote Você fica ali com a camuflagem Não tem aquela parada de você trocar o cano Trocar, sei lá, a alça e perder, sei lá, mais de 50% da sua cama Por isso daí, sei lá, fazer com que a galera não comprasse tanto essas skins, né Eu mesmo já não comprei algumas skins Porque era de uma arma legal e tal e tudo mais Mas, pô, não era a classe decente E aí se eu botasse a classe decente Iria cagar tudo ali a variante de... Que eu comprei, sabe Então, eu... Isso daí me diminuava bastante Mas o fato deles terem lançado essa skin aqui É... Eu gostei da hora Ainda mais sendo da Raug, né No caso é da Raug AR, da Raug LMG e da Raug Fuzil de Atirador Independente da classe que eu usar E qualquer uma dessas armas finca com essa variante aqui RGB Manos, eu gostei É bonita Ainda botei um Platina ali por cima Pra dar aquele... Aquele clã, né Que ele fica refletindo ali no Platina Então... Sem sombra de dúvidas A melhor variante desse jogo até o momento E é da arma top 2 desse jogo Então... Dá pra fazer estrago com essa variante aqui, mano Já é o que a gente tá fazendo aqui, né Dead Streak O Versace tá vindo Eu fiz merda agora E eu perdi meu Versace Só porque eu falei, mano Peraí, peraí Que bagulho está louco aqui Só tem que passar PEC de oportunista, mano Vou enganar com a gente Tom Kennedy, vocês estão nascendo muito com esse lado aqui, mano Ai, 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 ai É foda quando tu perde a posição do castelo Vou morrer Mas eu tenho que ir por tudo ou nada 274, porra Se eu ficar ali no meio Não vai dar pra matar 10, não, mano Preciso de um convite urgentemente Preciso de um Preciso de um Preciso de um Brain Stefil Boa, moleque! Boa, meu moleque! Meu Deus! Eu não vi o tempo também. Não ia dar tempo de pegar, mas... Que caralho! Onde veio esse tiro, mano? Ah, tô com o sistema de cover. O cara é muito campe também. Não sei como o cara consegue jogar o jogo inteiro assim, mano. Ele tá naquela janela ali desde o momento que eu entrei nessa partida aqui. Aí eu só consegui fazer jogo quando eu invadi aqui. Olha aqui, loser. Aqui até agora, cara. É boa ter uma exceção tática esse camper aí. Inimigo pegando alfa. Helicóptero de patrulha inimigo na área. A gente tá vizendo alfa. A gente tá vizendo alfa. Objetivo alfa comprometido. Peguem ele pra gente. Cuidado. Bande saindo. A gente tá pegando Charlie. Charlie assegurado. Inimigo pegando o bravo. Objetivo bravo comprometido. Peguem ele pra gente. Gente, eu tenho que ir. Tá aqui. Até esse helicóptero acabar, mano. Ele vem só quem tá aí no streak essa merda. O inimigo capturou dois objetivos. Entendido. Bande avançado. Buscando inimigos. Peguei e morri. Seguração. Asegurando o objetivo alfa. Estamos controlando alfa. O inimigo tá segurando Charlie. A gente tá pegando o bravo. Cala! Muito! Players igualホet Boo. Não lendem. Asegurando o objetivo bravo. Antes, os inimigos tiveram oni. Abrimos a rodar. Ab центro. Não tô bom não, amigo. Calma aí, pai. Merda. A gente tá pegando o Alfa. Asegurando o objetivo do Alfa. O inimigo tá capturando o bravo. Vai, vem. Vai. 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 Vai dar tempo de novo. Levanta, filho da puta. A gente tá pegando o bravo. A gente tá pegando o bravo. O inimigo procurou dois objetivos. Aterrubou três. O objetivo bravo assegurado. Cadê a última, cadê a última, cadê a última? Não, não vira, não vira, não vira. É triste. Não, 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 não. Peguei, 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 peguei. Uuuuh. 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 Aaaaah. Caralho. Pelo deus, mano. Porra, nunca mais sentia nervoso pra pegar o nuke assim, mano. Caralho, só ainda é emoção ter essa arma aqui, mano. Nossa, na última aqui, mano. Tem bala na pistola. O respawn flipou lá pra puta que pariu, mano. Pensei que ia perder de novo de maneira trágica assim, mano. Nossa, mano. Tinha tempo que eu não ficava nervoso no nuke assim, mano. Caraca, doido. Deixa o like, hein. Um like pros 300 aí na live. Deixa o like no vídeo. Depois de dois dias tentando, eu peguei o nuke com essa variante, mano. A variante RGB. LGBT.